Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, apenas um compromisso. Ela se reúne com o vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohamed Bin Rashid, às 10h30 da manhã. No mesmo horário, a Polícia Rodoviária Federal apresenta o balanço das estradas federais durante o feriado da Semana Santa. E uma última informação, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que vai até o dia 9 de maio. Neste ano, foi ampliada a faixa etária para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar quase 50 milhões de pessoas. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.